Oi. Oi, Luiz Paulo. Onde tem um garotão aí fora querendo falar com você. Um garotão? É, eles estão afim de levar um papo com você. É o Ted, mamãe. Vai, vai, vai falar comigo. Vai que eu quero me ficar sós aqui com o Luiz Paulo. Vai. Luiz Paulo, eu tô tão preocupada. É, eu sei. Você teve cor velha lá, né? Foi, lá na pracinha. É, todo mundo aqui no bairro tá sabendo do dinheiro. Pois é, ele acabou de dar um aperto na velha agora. Você acha que foi ela que espalhou? Eu não sei, mas ela jura que não. Não, não, não pode ser, não. Mas você não foi falar pra ela que você tinha recebido uma herança de 200 mil dólares? É, foi, foi, eu disse mesmo. Pois é, mas eu acho que você não precisa se preocupar, não, morô? Porque enquanto isso for boato, não tem o menor problema. Você acha? Claro, daqui a pouco as pessoas esquecem, passa, pronto, acabou. Se Deus quiser. É, agora tem uma surpresa. Achei uma casinha pra você comprar. Não diga. Aqui no bairro? Aqui pertinho, aqui pertinho. Uma casa linda, fantástica, não é muito grande, um tamanho perfeito. E tem até piscina. Piscina? Meu Deus, não é possível. Eu nunca pensei que tivesse alguma casa com piscina aqui nesse bairro. É, pra você ver. Tem gente que prefere conforto ou status, não é? Não, isso é. E quando é que a gente pode vir? Bom, a gente pode vir amanhã, se você quiser. Quero, sim. Você passa aqui pra mim pegar? Passo. Ah, outra coisa, sabe? Eu queria comprar um carro pra mim e pro Maurício. Eu acho uma ótima ideia, Rosemary, mas eu acho melhor dar um tempo. Bravo, você tem razão. Casa é mais importante, não é? É, resolvido o negócio da casa, a gente aí parte pro carro. E... Você passa aqui amanhã de manhã? Não, eu passo aqui amanhã de tarde, porque de manhã ainda tem que trocar uns dólares. De novo? É, Rosemary, você vai precisar de dinheiro pra dar entrada na casa, né? Quanto? Bom, eu acho que uns... Sessenta mil deve dar. Você sabe que eu nem acredito que a gente vai mudar logo. Rosemary, mas o dinheiro faz coisas que ninguém acredita. É. Bom, eu vou lá dentro pegar, tá? Mãe, é verdade que você ganhou um milhão? Quem te disse isso? Ué, lá na escola. Mentira, menina, imagina que milhão que vai lá pra dentro. Tá vendo que eu tô com a razão? Negue, negue, negue sempre, continua negando. Ah, Luiz Paulo, eu não sei o que seria de mim sem você. Eu acho que ia dar um pulo aqui pra gente bater um papo. Fiz mal? Não, claro que não. Você foi a primeira pessoa que eu conheci aqui no bairro. Ah, eu esqueci de agradecer o sorvete, obrigada. Ah, mas agradecer o quê? Eu que devia te agradecer, ué. Sei por quê. Bom, por uns instantes você me fez esquecer que eu não conhecia ninguém aqui no bairro. Que eu era meio que um peixe fora d'água. Você não tá perdendo nada. Ah, por quê? É difícil de fazer amizade com o pessoal daqui? Pelo contrário. Você deve conhecer um monte de gente da nossa cidade. Todos. Bem, você podia me apresentar alguns. Não, vale a pena. Claro que vai. Não, não vale não. São todos muito grossos. Inclusive as garotas? Essas ainda mais. Pois se elas forem iguais a você, pra mim tá ótimo. Olha, eu não sou muito dada. Minha mãe não quer que eu fique por aí, batendo perna, nem conversando à toa. Mesmo com aquele rapaz que a gente encontrou antes do sorvete? O Bruno? Ah, imagino. Ele não é seu amigo? Não. Tá conhecido. Não foi o que pareceu. Não, eu só fui uma vez lá na marcenaria. Pedi pra ele fazer uma casinha pro meu cachorro. E ele que fez? Fez. E depois disso ele ficou me tratando como se me conhecesse a vida toda. Parece ser simpático. Um abraço. Nada. É esquisito isso sim. Escuta, tem algum cinema aqui por perto? Tem, mas não é muito bom. Por quê? Porque eu queria te convidar. Bom, se você preferir, a gente pode ir lá no Astor também. Ah, eu não sei. Eu tenho que pedir a mamãe. Será que ela deixa? Peça com jeitinho.